Uma reflexão sobre o comportamento da sociedade contemporânea está nas páginas do livro Ortega e Gasset e o Nosso Tempo, de autoria do professor acadêmico José Maurício de Carvalho. O lançamento da obra, que traz à tona as principais teses do filósofo espanhol Ortega, de acordo com os estudos atuais, aconteceu na manhã de domingo, na sede da Academia de Letras de São João Leu Rei. Esse livro, Ortega e o Nosso Tempo, é uma reflexão do filósofo espanhol, que viveu o século passado, sobre as grandes dificuldades da sociedade contemporânea. Na leitura que ele faz, isso decorre do fato de nós termos transitado para o chamado sociedade de massa. Quer dizer, uma sociedade de massa é aquela em que a excelência, a preocupação com a virtude, ela perde força, não é? Em que todo mundo, na verdade, se preocupa em ser como todo mundo, portanto, viver numa espécie de média, que não é e que não atinge o comportamento ético. O Ortega e Gasset, desses autores, de certo ponto de vista, vão durar muito. Vão durar muito porque toca nesses temas que você acabou de citar, e que parecem feitos para os nossos dias, mas ele tem muita presença. E o autor conhece profundamente, então é um livro que vale a pena. Está até com uma apresentação tão bonita, né? É um grande autor. O autor ressalta o poder da literatura, que não se perde nem se intimida em meio às modernidades. Acho que o livro nunca perde o seu espaço, mesmo numa sociedade virtual, e sempre houve outras formas de comunicação, o livro continua sendo uma dessas formas de comunicação. E o livro, ele consegue traduzir coisas que também na mensagem virtual é muito difícil. Já há o e-book e tal, mas é sempre bastante difícil de mexer com isso. Mais uma manifestação da literatura e das artes em diálogo constante. Em um cenário propício como São João del Rei. A nossa tradição é uma tradição que abre-se a arte, que abre-se a literatura, enfim, que abre-se as humanidades. Isso se explica pela nossa própria história, né? Há uma tradição humanista muito forte. A primeira universidade, a primeira faculdade que nós tivemos era uma faculdade humanista, ainda criada em 1950 e poucos, quer dizer, e é uma tradição de humanista que se criou na cidade. Com professores que vinham de fora e tal, então nós tivemos essa tradição. Como sempre esteve. A minha luta em São João del Rei é isso. João del Rei tem um passado, século XIX, século XX. São João del Rei teve tudo. Primeira escola de latinidade das Américas, faculdade de odontologia, faculdade de farmácia. Lá nos idos de 20. E sempre um teatro muito vivo e um carnaval também teatral, como nós tivemos na década de 60 e 70. Então a cultura aqui é uma coisa, o que acontece é que às vezes nós não damos importância. E por que não damos importância? Não cuidamos devidamente. Mas nós temos feito um esforço grande esse ano. O programa meu aqui na academia esse ano é o Torção Joanense. Hoje vem cantar uma menina aqui de 10 anos. Eu quero trazer um menino de 12, pianista. Quero trazer um desenhista também. Dá força a essa meninada que vem aí, que talvez eles possam fazer um trabalho melhor do que nós.